A bola fica com Elias, lançamento feito na esquerda, acabou tocando o Mauro Moraes, pará, bola bateu no André, Cléber Pereira, tentou ajeitar com o peito, olha a chance do Ronaldo, ficou na cara do Fábio Costa! Gol, Ronaldo, do Corinthians! A primeira chance do artilheiro, dominou com a categoria que ele tem, bateu com a frieza que faz de Ronaldo, um dos principais atacantes da história do futebol, de pé esquerdo firme para o fundo do gol, Ronaldo Camisanobe! Aí o Boquita completa! Só completando, o Santos teve um grande momento dentro do Campeonato Paulista com o Rony nessa função. Bola lançada na direita, Ronaldo, posição normal, deu o drible no triguinho, tentou por cobertura! Bola lançada na direita, Ronaldo, do Corinthians! Bolaço de Ronaldo, do Corinthians! A olhada pra ver onde estava o Fábio Costa! E o toque preciso pro fundo do gol! Deu short, deu! O passe do Elis não ia pra ele, bateu no Fabiano Weller e sobrou pra ele! E aí